O espírito de um guerreiro chegará sempre dando a intuição àquele que reclama o tempo todo e se lamenta das dificuldades da vida, e ele dirá sempre em sua intuição, pare com isso e vá à luta. Bom dia. Boa tarde. Boa tarde. Boa noite. Boa noite. Bom dia. Bom dia. Chuventaria seu serviço. Salve, seu Ventania. Seja muito bem-vindo. Sempre um grande prazer trabalhar com você. Um semeador de luz em uma seara onde as pessoas precisam de esclarecimento. Verdade. Verdade. E bom que eu sou abençoado com esse esclarecimento também. E, seu Ventania, hoje eu acredito que vai ser o tipo de conversa que eu particularmente gosto de aproveitar o tempo que o senhor pode vir aqui para ter uma conversa de esclarecimento, principalmente nas questões espirituais. Hoje falaremos sobre as escolas de esclarecimento. Existe muito mito, muita conversa, muita história, aquela velha conversa de aquilo que eu não sei, eu invento. Portanto, entre tantas teorias que são criadas durante as madrugadas a poder de muito fumo e muita bebida, eu venho aqui trazer a versão oficial de como funciona a nave Aruanda. Então, para uma fácil compreensão de todos que vamos ouvir no começo dessa conversa, nós vamos falar sobre a estrutura de estudo das escolas de Aruanda e não confundir, como eu pensei, como eu tive essa pequena confusão, não confundir nomes de escolas com nomes de colônias fora de Aruanda, correto? Existem várias colônias circulando como satélites ao redor de colônias principais. Falaremos sobre escolas onde é subdividido o espaço espiritual para cada ser que vem com o seu desígnio de trabalho na religião, antigamente chamada de alabanda, mas trazida como umbanda. Perfeito. E o senhor gostaria de começar por qual? Santo Agostinho, por exemplo? Eu creio que Santo Agostinho é aquela que causa mais dúvida e ao mesmo tempo aquela que é difícil pensar, pensar dói. Portanto, vamos trazer uma visão mais clara, sem mitos, sem conversas paralelas e sim como funciona. Por favor. A escola de Santo Agostinho é um colégio espiritual, formada por espíritos não nascidos originalmente, que vocês chamarão de dom, chamados também de encantos. Esses mesmos espíritos originários, dessa escola especificamente, abarcam também seres que não são de origem somente humana, não somente espíritos deste ordem. É uma sessão específica de crescimento, esses são os espíritos que não crescem, e sim de crescimento espiritual, em sua simplicidade. Espíritos como o de anciãos e crianças são os mais puros, pois não possuem a maldade e possuem a experiência. O arquétipo fixo, é esse que me refiro, é das crianças não nascidas, que estão sempre presentes, podem se comunicar, mas não encarnarão, até que seja dada uma ordem de algum ancião, de algum mestre do karma, para que assim não se faça e mude a estrutura. Mas a estrutura, hoje, é de um grupo de espíritos não nascidos, também chamados de dom, e que estão sempre presentes e recebem os espíritos de crianças recém-desencarnadas. Juntamente com esses espíritos não nascidos, existem também espíritos que encarnam, e que tomam a forma de crianças, e que cuidam dessas crianças, mas são crianças maiores. E durante esse processo de assimilação e recepção desses espíritos acolhidos, ensina-se amplamente a doutrina da existência além do que vocês chamam vida, pois a vida está presente em todas as dimensões. A diferença é, vocês estão ocupando uma terceira dimensão, e nós estamos ocupando quarta, quinta, até mesmo nona dimensão, dependendo da evolução de cada ser. O terceiro nível de espírito que ocupa a escola de Santo Agostinho são justamente aqueles denominados, serão os espíritos de adultos, pois todo adulto um dia foi criança, que será preparado para deixar de lado todas as suas memórias e experiências de adulto, e voltar à consciência de criança, mas criança aprendida, criança de conhecimento, e que encarnará em seus médiums na consciência de uma criança, mas na verdade é um espírito adulto ocupando a simplicidade e a inocência de uma criança. Esta é a maioria do que vocês chamam de anjinhos, que virão falar com vocês nos momentos em que fazem suas festas e chamam em suas terreiras. Interessante. Então, eu posso fazer a colocação que o espírito que o senhor se referiu como denominado é um espírito de alguém que tem a afinidade energética para trabalhar como uma criança dentro da Umbanda e despe dessa sua consciência para poder trabalhar. E isso seria a roupagem, conforme a necessidade do trabalho que ele vai executar. É necessário chegar a certos níveis para alcançar certos tipos de pessoas. Faz sentido. Facilitar a linguagem para poder chegar ao coração dessas pessoas. Faz todo sentido. É bom que isso desmistifica muita coisa. Mas, por favor, me corrija, seu Ventaninha. Falamos de Santo Agostinho, da função do tipo de espírito que atua sobre ela. Mas não seria comum, não somente para Santo Agostinho, mas para as outras colônias também, abarcar esse mesmo gama de espíritos, os que são os encantos, os que são de outra orbe, que vão atuar de acordo com a necessidade de aprendizado individual. E assim são. As demais escolas possuem seus espíritos fixos, que são o arquétipo fixo, o espírito acolhido e o espírito denominado. Perfeito. Perfeito. Isso facilita muito o entendimento mediante a afinidade de cada espírito e a ação que ele precisa aprender para poder realizar o trabalho que ele venha a fazer. Dentro dessa... O campo que envolve essas escolas, além do espaço de aprendizagem, é composto também por grandes jardins, rios, tudo é plasmado para que esteja conectado, parques, brinquedos, com a energia criança. A mesma coisa acontece com as próprias escolas, que são mais, eu diria, duras de se entender. Por exemplo, a escola de Santa Alvorada, por alguns também chamado de Humaitá. Dentro dessa escola, existem, sim, o arquétipo fixo dos espíritos não nascidos e que ali estão. São espíritos que não necessariamente são deste plano, mas seres que já passaram também por experiências de guerras, entre elas, as guerras de Órion. Grandes generais, desembargadores, até mesmo justiça, justos, na forma de trabalhar, onde recebem seus guerreiros, oficialmente, hoje, seres humanos, que partiram do mundo terrestre, ainda sob a alcunha de soldados ou guerreiros, e ali recebem o alívio, o entendimento e o fardamento para a continuidade de seu trabalho. Por essa explicação, automaticamente, já me faz ligação com todos aqueles que vêm trazer a instrução de superação e linhas de trabalho e de quebra de demanda, como falangeiros de Ogum e falangeiros de Exu? Sim, para isso servem. Os espíritos denominados poderão ser qualquer um, desde que queira trabalhar dentro dessa frequência de guerreiro. Uma mulher pode, mesmo que tenha sido de uma secretária, uma profissão que não tenha nada a ver com de guerreiro, despir-se de suas memórias e voltar a uma memória em que ela tenha sido uma guerreira, na cultura em que ela tenha pertencido e assim também trabalhar. São os espíritos que são denominados e aí poderão atuar da mesma forma, não necessariamente tendo sido na sua última encarnação um soldado ou um guerreiro. então eu posso entender que a partir do momento que eu sou um denominado e tenho afinidade a trabalhar na escola de Alvorada, eu preciso ter um mérito para poder ter o conhecimento de uma vida anterior, já ter passado por todo o processo do meu desencarne para ser encaminhado ter o conhecimento da minha vida interior para poder aprender a trabalhar com o conhecimento de uma vida anterior e não dessa última que eu tive. Na evolução da Terra, todos foram crianças e todos em alguma cultura foram guerreiros. De fato, a história fala muito disso. Portanto, a pessoa que está se despindo de seu conhecimento atual, suas amarras ainda ao perispírito, volta com a consciência que lhe é pedida em sua memória, mas não é despida de sua sabedoria. A sabedoria permanece entre os denominados ainda nas linhas de Erê, nas linhas também dos guerreiros. escolas. Agora, a seguinte dúvida, seu Ventania, por favor. É uma escola, ali é uma aprendizagem para se fazer o trabalho fora dela, mas os trabalhos realizados de quebra de demanda, trabalhando com determinados falangeiros, eles ocorrem dentro dessa escola? Ocorre o ensinamento e o desfecho é feito fora das escolas. Aruanda é escola. O trabalho, quando deve ser feito, é, desce-se até o orbe, ocupa-se a extensão espacial do lugar onde deve ser feito, digamos, uma encruzilhada, um campo, uma estrada, e a líquides é desfeita. É um ponto de força ligado à terra. Faz todo sentido. E, podemos continuar essa ventania. Então, mas nessa escola trabalham falangeiros que vão ser destinados à questão de guerreiros. Eu vou pedir para o senhor comentar um pouco o tipo de guerra que algumas pessoas podem entender somente como uma questão de atrito, violência, mas também nas questões de superação individual e também coletiva. É a guerra pela paz. Normalmente, o conflito começa dentro da própria pessoa e a quebra do espírito beligerante vem através desses seres por instrução. aqueles que já passaram pelos horrores da guerra ensinam a não guerrear, ensinam a ter força, mas não partir para uma luta. Daí vem uma questão também muito onde as pessoas podem confundir a necessidade de guerra com diplomacia. por isso é composto por seus desembargadores, seus juízes, seus anciãos, a intenção da guerra, do guerreiro é não guerrear, é estar pronto para preparar o ser encarnado a enfrentar as dificuldades de suas guerras internas e externas. Perfeito. Perfeito. E eu acredito que todos aqueles que procuram seja uma busca para entendimento de quebra de demanda, para entendimento de superação porque os meus caminhos estão fechados, recebe o auxílio de um familiar espiritual seu que já teve essa passagem ou que tem essa passagem atuante para que consiga ter essa superação. o espírito de um guerreiro chegará sempre dando a intuição àquele que reclama o tempo todo e se lamenta das dificuldades da vida e ele dirá sempre em sua intuição pare com isso e vá à luta. Perfeito. Acho que a grande dificuldade é entender como começar a dar esse passo de ir à luta que muitas das vezes não é só fazer uma discussão mas sim quebrar alguns próprios conceitos para que haja mudança e assim a evolução. Normalmente aquele que não aceita ir à luta é o primeiro que tem as suas guerras internas onde as batalhas começam dentro de si mesmos. é verdade. Criamos tantas batalhas sendo que precisamos viver tantas outras fora posso considerar como um autoboicote? Certamente. Perfeito. Alguma colocação que o senhor acha válido a mais sobre Alvorada seu ventreiro? As linhas dos chamados Exus a quem pertenço respondem diretamente a esta escola entre outras mas é uma das que estão mais ligadas às nossas correntes. Por essa colocação me corrija por favor. Então todos aqueles independente se é denominado se é de outra orbe que trabalha dentro de uma das falanges de Exu vai ter a passagem por ali para poder aprender como fazer a atuação dentro da falange com a qual ele tem afinidade? Não necessariamente. Poderá ter um intercâmbio de conhecimento instrução mas estão em frequências diferentes. Afinal de contas Exus são guerreiros. De fato. De fato. Então esse intercâmbio é parte de um aprendizado de um espírito que tem afinidade com uma falange que atua aprendendo não somente quando necessário nesse intercâmbio mas dentro vamos pressupor de uma base da falange de determinada falange de Exu por exemplo. Sim. É ensinada a lei. Um Exu de lei obedece a um comando de destruição sem ter necessidade? Claro que não. Foi isso que ele aprendeu no intercâmbio. Perfeito. Eu vou fazer uma colocação e eu quero que o senhor me corrija por favor. Eu imagino que seja muito difícil como acredito que seja para um soldado encarnado muitas das vezes ter a seguir uma determinada norma seguir a lei mesmo que não tenha compreensão ou entendimento da mesma. Isso acontece acredito eu principalmente com aqueles que estão começando. E quando se dá o título Exu de lei é que mesmo por estar começando é alguém que já é um trabalhador que segue essa lei porque ela é uma lei maior mesmo a compreensão do mesmo. Mesmo os iniciantes espadados servem a uma lei. Vez ou outra podem desobedecer porque ainda estão ligados a não evolução. Mas mais cedo ou mais tarde estarão obedecendo a lei. Eu gosto de colocar dessa forma que mostra como muitas das vezes nós temos que passar alguma coisa da vida e nós estamos sendo amparados o tempo todo para que venhamos a passar e que temos alguém ali que está do nosso lado concordante ou discordante da situação mas que está ali obedecendo uma lei maior e agindo para o bem daquele que está assistindo. Todo jovem todo iniciante erra. É normal é natural com o tempo vem o aprendizado. Perfeito perfeito para quem assiste e para quem é assistido. está uma ideia de perfeição divina de evolução imensurável. Próxima escola é a mais vasta e bela de todas as que ocupam esse espaço que chamamos Aruanda. Poderá ser chamada de Jurema Sagrada Santa Jurema ou Matas da Jurema onde é plasmada toda a beleza do seu orbe com pássaros animais plantas as mais variadas e todos os seres que ali habitam em sua maioria silvículas mas que também existem aqueles que são de orbes que também são florestas e que vêm aqui para ensinar grandes guerreiros de outros orbes e assim também o que vocês chamam de encantados. Faz todo sentido. ali receberão os denominados que muitas vezes nem indígenas foram. Poderão ser pessoas ocidentalizadas urbanizadas que em seu desencarne após o desapego do perispírito podem ser chamados ao trabalho nesta linha. Portanto é comum dizer este caboclo em sua última encarnação foi um médico japonês. Isso é possível. Os nomes que são utilizados por muitos são meras traduções para o melhor entendimento de vocês. Não adianta eu trazer uma falange com o nome de Asatinga pois vocês não entenderão. Mas se eu disser pena branca vocês entenderão. Não adianta eu trazer uma falange chamada Itaúna não entenderão. Mas o caboclo pedra preta sim entenderão. Existem muitos nomes cabalísticos e originais que não são trazidos a vocês porque não entenderão. A mesma coisa acontece com nomes de Exus são dadas as interpretações de sentido àqueles que conseguem interpretar para que saibam mais ou menos a linha de trabalho de cada falante. assim como os elementos voltando um pouco ao trabalho dos anciãos pretos velhos muitos deles vêm com rosários não é? Sim. Mesmo que ele tenha sido pagão porque se ele vier com uma casca de um animal com um chifre de outro com uma pata de um corvo para abençoar a sua cultura não assimilará mas se ele vier com uma imagem de santo com rosário na mão com uma água benta com elementos que a sua cultura consiga assimilar ele poderá utilizar. Vou além vocês precisam da ritualística não nós quando é dito a uma pessoa acenda uma vela para seu anjo de guarda anjo de guarda não precisa de água anjo de guarda não precisa de vela quem precisa se iluminar para entrar na frequência dessa entidade é você não é um anjo disponível 24 horas por dia a seu dispor um escravo do astral mas um espírito amigo quando você utiliza a energia da água para purificação da vela para iluminação e se por acaso colocar em lugar elevado para elevação é a sua ritualística que você nem sabe que é para você mesmo anjos não precisam disso de fato assim como entidades não precisam de elementos que são usados mas vocês precisam deles para entender melhor o trabalho que é feito e muitas das vezes esses elementos é a forma que nós conseguimos criar a manifestação energética para que seja ferramenta de trabalho para o auxílio para a nossa própria vida falando de forma tosca não adianta eu querer cruzar uma pessoa com uma pata de jacaré pois ela não entenderá mas com o rosário sim ela estará aberta e muitas vezes a pata de jacaré é entendida muito melhor pelo curandeiro que está prestando ali entende pois é um elemento sagrado para a cultura dele mas não para a sua então nós nos adaptamos a vocês com os seus elementos digamos assim uma benção e uma deficiência da religião que foi criada de uma forma que não tem uma aceitação e uma abertura para os trabalhadores que atuam nela e a benção porque os trabalhadores são tão mais sábios que se adequam a ela para poder realizar o trabalho as pessoas são ainda muito infantis são crianças ainda não aceitam certas palavras mas se eu disser tome banho de açúcar a pessoa se sentirá mais doce sendo que açúcar não é de elemento espiritual mas se para você açúcar é algo bom e prazeroso utilizaremos os seus elementos entendo a colocação se o senhor me permitir eu vou voltar um pouco mais atrás quando o senhor começou falando da santa jurema e falou de todos os tipos de espíritos silvículas então seria a questão elementais inferiores elementais inferiores devas e todo tipo de elemental existe aqui na nossa realidade como na realidade de uma outra orbe atuando na nossa orbe por uma necessidade nossa os de segunda dimensão não pertencem às escolas podem estar presentes no elemento mas não no aprendizado os de segunda dimensão que são os elementais estão presentes diretamente nas matas e nos campos nas águas da terra manifestada em matéria devido à questão deles de evolução consciencial que é muito mais pelo sentido que pela questão consciente seria correta essa afirmação? justamente isso por isso não é possível uma pessoa incorporar uma salamandra não é possível uma pessoa incorporar um duende mas é possível que uma pessoa veja esses seres dependendo de sua afinidade e pureza de coração e é possível canalizar mensagens mas não incorporação não há evolução para essa conexão e acredito também que o trabalho dentro da energia junto a eles pode ser somente com eles ou com eles e uma entidade consciente mas sim trabalhos muito bonitos muito digamos assim bem estruturados seriam auxiliadores de um trabalho magístico de forma excelente elementais sim elementais e devas são a sustentação para o trabalho consciente de espíritos evoluídos eles criam um ambiente dócil para o nosso trabalho eu vou reafirmar eu acredito que não se trabalha sem eles porque todo trabalho espiritualista dentro de uma religião que trabalha com a questão magística como um bando e outros tipos de religiões que praticam magia trabalham com elementos que estão relacionados diretamente a eles eles propriamente dito da forma mais simples eles não são convidados aos trabalhos mas não são atuantes conforme comando mental mas os seus governadores elementares sim esses têm consciência como carga energética emocional sim faz sentido perfeito isso nós abordamos Santa Jurema eu posso entender essa mesma colocação como também para outras mas para uma questão um pouco mais específica se nós abordarmos Santas Águas agora sim pois Santas Águas possuem uma simbiose direta com Santa Jurema as águas vão e vêm percorrem fluidificam limpam refrigeram todos os elementos de Jurema dentro das Santas Águas existem mais seres elementais mais seres energéticos seres de outros orbes que não têm a mesma consciência mas que habitam esses elementos como que são seres purificadores espíritos de seres que vocês acham que não têm alma inclusive moluscos e costáceos que sentem dor e sentimento sendo que vêm de planos onde aqui são simples animais mas em outros orbes evoluíram em sua consciência eles são a semente do que pode se tornar uma sociedade evoluída independente de sua forma entende? um molusco pode evoluir para um ser de muita sabedoria até mais do que a raça que habita neste planeta entendo mas é correto essa minha afirmação que há não somente moluscos animais marinhos que eu vou estar colocando eles como numa ordem de peixes e moluscos não mamíferos animais marinhos num período de existência aqui na nossa densidade aqui na matéria eu posso encarar como uma questão de alma coletiva que a partir do processo a partir do momento que acontece o desencarne de um deles já é a questão do trabalho em cima daquela individualidade dentro do processo de alma coletiva enquanto não existe essa evolução sim uma consciência coletiva sim até que se forme uma monada daquele ser mas assim como vocês surgiram de amebas seres de outros planos também tem suas sementes baseadas nesses antigos moluscos isso tudo é para dizer a forma com que vocês sacrificam seus irmãos muitas vezes é sentida com a mesma dor que vocês que acham que tem consciência sentem não ache que sacrificar um animal ele não sentirá mesmo esses octópodes que vocês podem cortar seus braços e achar que não está sentindo para comê-los frescos assim como esses moluscos crustáceos que são mortos eles sentem quando são ferridos em água é a mesma consciência sentem dor não creia que o que está vivo não sente dor tudo que é vivo sente dor no momento do sacrifício pensem muito bem nisso pois enquanto hoje vocês sacrificam em outros orbes menos evoluídos vocês não passariam de gado seriam pratos e banquetes mais uma vez uma questão de perfeição divina e necessidade de evolução porque por a colocação que o senhor fez agora tudo indica que assim como está acontecendo esse processo de evolução com eles para que se tornem seres mais sábios muitas das vezes do que nós aqui esse mesmo processo acontece conosco mas de uma forma o senhor me corrija pode ser uma questão de evolução aliás será uma questão de evolução ascender ou então ir para uma realidade onde seja um pouco mais bruta para ter a experiência para seguir em frente digamos assim uma experiência que seria necessária numa questão mais densa e menos sutil acho que eu coloquei bem justamente o fato de pensar que sépias calamares ovos não tem consciência é o mesmo portanto eu posso matar da forma que eu quiser é o mesmo pensamento que um ser que não seja evoluído mas inteligente em outro plano poderia se alimentar e sacrificar um ser como vocês que para eles não tem tanta importância devido a involução da inteligência se a pergunta é um povo pode ser mais inteligente que um ser humano a resposta é sim dadas as devidas proporções e ao mundo e ao mundo que habita eu acredito que por favor me corrija cada animal cada ser vivo ele está preparado para viver num ambiente adequado a ele por exemplo é muito simples eu acreditar que um povo ele é mais capacitado e inteligente que eu dentro do meio dele porque eu não conheço o meio dele agora o que torna digamos assim a raça humana topo da cadeia alimentar é a questão de uma consciência lógica e a utilização de meios para poder adentrar no vamos dizer no ecossistema de cada ser que está ali vivendo perfeitamente nele utilizando equipamentos utilizando máquina por uma questão de consciência o que não me torna mais capacitado numa questão competitiva de evolução se eu tivesse que existir no meio dele do jeito que eu sou sim o ser humano domina muito bem a terra o que é terrestre onde ele pode pisar muito bem mas em termos de evolução inclusive de inteligência vocês são muito limitados posso citar um exemplo das baleias como digamos que eu acredito que as baleias são os grandes são os mamíferos golfinhos baleias são os grandes sábios do mar pela questão de ligação e inteligência lógica lógica não pela questão da consciência e do emocional e eles trazem a consciência o amor a afetividade maternal e fraternal que muitas vezes vocês não têm eles são a memória viva das bibliotecas das bibliotecas deste setor do universo e o senhor me corrige também acredito que outros irmãos de outras orbes que tenham digamos assim uma existência marinha exista a conexão e a comunicação através da forma de comunicação do canto de uma forma mais simples para que haja digamos assim um equilíbrio até mesmo do ecossistema onde eles vivem desde uma questão energética de manter a vida o canto nada mais é do que um mantra de purificação e quebra de paradigmas negativos destruidores de miasmas em trabalhos de incorporação com exceção daqueles que são de origem arrecadada arrebatada como eu disse são os acolhidos e aqueles que são os denominados os elementais que fazem o trabalho de purificação mantém o ambiente propício para o trabalho de desobsessão portanto quando vocês pensam que existem ali somente espíritos de um marinheiro de uma sereia de uma mereida de uma cabocla das águas na verdade outros seres energéticos que pertencem a esses seres que eu citei estão ali fazendo a mesma purificação por caridade entendo então dentro da escola de santas águas são todos os trabalhadores que trabalham dentro desse elemento independente da falagem até mesmo os peixes que tem uma consciência grupo e que fazem uma limpeza energética profunda aqueles que são videntes conseguem perceber quando há presença desses espíritos de almas grupo mas é um dos mais difíceis tipos de trabalho de se entender pois ele é livre e ele é formado principalmente pela emoção e o ser humano necessita de razão somente aqueles que são mais emoção conseguem entender a sutileza deste trabalho de fato e pela minha limitação pela minha limitação eu entendo que é um campo muito mais difícil porque eu consigo compreender a função da água para purificação eu consigo compreender a função da água para fluidificar várias questões energéticas e eu consigo entender que ela se faz necessária não somente aqui na nossa realidade mas também em níveis do umbral onde ela faz esse mesmo processo aí o senhor me corrige seria também a ação do orixá e emanjá em hora da calunga grande o grande oceano para fazer esse processo de purificação muitas das vezes o que parece até mesmo hostil a visão que está tendo dele sim pois a água é emoção a diferença é que muitas pessoas dizem eu não choro o homem não chora não é mesmo em contato com esses seres muitas vezes as lágrimas escorrem naturalmente é o seu corpo a sua parte emoção respondendo lágrimas não são somente tristeza e sofrimento mas conexão divina com aquilo que é o amor tera o amor que não é entendido nesse plano perfeito já vivi isso várias vezes e é realmente uma 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 questão de falta de compreensão mas o sentir é muito bom muito bom é mais alguma questão sobre santas águas seu ventania todas elas são simbióticas portanto agora vamos aquelas que são mais humanas como a santas almas por favor a escola de santas almas compreende todos os tipos de almas de anciãos desde aqueles que são os anciãos dos dias que cuidam como espíritos fixos dentro dessas escolas assim como todos os tipos de anciãos e experientes poderão ser de origem calcasóide negróide os pele vermelha não importa anciãos que tenham aprendido e muitas vezes sofrido pois esta terra é para um sofrimento e aprendizagem não é mesmo todos aqueles que sofreram e que aprenderam conseguem trabalhar na seara do aconselhamento do benzimento da cura da benção e são esses seres que não são somente negros que trabalharão nas linhas de umbanda chamadas linhas de pretos velhos isso é muito bom da forma que o senhor colocou porque explica que é uma questão de afinidade de trabalho independente de etnia independente de regionalidade e que acontece muito e mais uma vez é a nossa necessidade que mostra a necessidade da roupagem sim são vocês que precisam que aquele espírito seja preto mas o espírito não tem cor aquele ser pode ter sido de qualquer raça mas ele trabalhará na linha dos pretos velhos que são os merecedores de luz depois de tanto sofrimento nesta terra de fato e é correta a afirmação que um preto velho ele trabalha na roupagem de preto velho dentro da umbanda agora essa linha de santas almas onde eles atuam dentro do nosso conhecimento limitado de umbanda não é a questão do único campo de ação dele pois eles podem trabalhar sem a roupagem de preto velho pertencendo a essa escola em qualquer outro trabalho que não seja diretamente com as consciências necessitadas que aqui estão inclusive os pretos velhos os anciãos cuidam são os responsáveis dentro das escolas principalmente da escola de santo agostinho entende alguns espíritos anciãos cuidam dessas crianças é o novo aprendendo com o velho é muito complexo tentar trazer o entendimento das sei lá incontáveis incontáveis formas de trabalho que seja um preto velho ou qualquer outro trabalhador da luz tenha dentro da sua existência que não tem digamos assim a ligação a ligação com o trabalho dentro de uma de um espiritismo dentro de uma umbanda porque eu imagino que sejam questões de auxílio questões de construção questões de instrução e questões de trazer ensinamento de cura e das mais variadas formas possíveis sem limitação de religião sim tanto que na última escola que eu mencionarei existem anciãos das mais diferentes raças e que ocupam a administração deste orbe chamado Aruanda o próximo é o colégio dos santos ofícios são as diferentes egrégoras de pessoas que tiveram seus grupos étnicos e também culturais e que mantém suas características corrente dos cangaceiros correntes dos curandeiros correntes dos ciganos correntes dos baianos correntes também dos malandros tantas outras correntes que tem sua função por isso o santo ofício de trabalhar especificamente uma energia a energia da demanda a energia da ressignificação a energia da coragem a energia da força a energia da sorte a energia do amor o senhor por favor me corrija mas isso me dá uma ideia de eu vou falar de uma forma grosseira referente a uma questão de hierarquia do campo de ação que é importante para todos mas até mesmo das necessidades humanas e necessidades de evolução global e também a questão do trabalho dos mestres do karma é correto eu afirma isso? sim um tanto quanto interessante mas existe uma formação de espíritos que serão trabalhadores por exemplo falangeiros dos representantes do karma sobre determinada região sim aqueles que defendem aquela terra aqueles que defendem aquela cultura que recepcionam também os seus iguais isso isso vai dar-se um entendimento de que dependendo do grau vou colocar dessa forma me perdoe se eu estiver sendo grosseiro ou até mesmo incorreto dependendo do grau de consciência de qualquer um dos trabalhadores falangeiros atuantes dentro da escola de santo ofício vão trabalhar de acordo com a individualidade mas também de acordo com a regionalidade ou a necessidade do trabalho específico juntos para conseguir chegar a resolução de um comando dado vou pressupor que seria os mestres do karma que seriam responsáveis correto? sim e todos eles trabalham todos esses dos santos ofícios trabalham em comunhão com santas almas que trabalham em comunhão com santas águas que trabalham em comunhão com santa jurema que trabalham em comunhão com santa alvorada que trabalham em comunhão com santo agostinho e possuem um intercâmbio o tempo todo portanto não se separa por raça e sim por frequência mas eles não estão separados pois são uma única nação chamada Aruanda é interessante de como como eu tento ter um entendimento e a minha linha de raciocínio ela ainda é um pouco lenta e eu complico se eu trago a coisa de uma forma muito mais simples e a nave Aruanda onde estão situadas todas essas escolas eu não consigo nem mensurar uma ideia de tamanho mas seria a existência dela sobre variação entre litoral e Amazônia? Ela é do tamanho de uma cidade grande que consiga comportar matas escolas rios campos montanhas pradarias castelos ela é muito bela imagina já já fizeram até mesmo comparações dela com a cidade nosso lar hum eu diria que nosso lar é pequeno perto de Aruanda pois Aruanda necessita de espaço plasmado daquilo que estaria ligado aqui a esta terra uma grande floresta então a minha afirmação de localização e variação é correta? sim ela migra de tempos em tempos sobre os lugares onde é necessária sua frequência talvez seja falta de entendimento meu mas ela migra para onde é necessária a frequência dela mas isso não seria uma simbiose ela vai fazer o trabalho com a sua energia e trabalha também com uma questão de alimentação das consciências afim e das energias afim como a energia das águas ou a energia das matas conforme necessidade sim ela absorve a energia terrestre e ao mesmo tempo distribui essa energia nos campos onde há necessidade desta renovação exemplo uma mata foi queimada e precisa voltar à vida a energia de Aruanda vai até uma posição onde existe o elemento água absorve a energia água volta para esse elemento para o espaço onde teria sido queimada despeja o bálsamo curador do elemento água e as plantas criarão novamente forças para sua ressurreição eu diria isso mostra a questão de mais uma vez a questão de evolução e de como nós temos muito pouco conhecimento é muito trabalho é muito estudo ainda de conscientização para que tenhamos o entendimento de ser e não ter veja bem não é o elemento água H2O que vocês entendem e sim o elemento água amor compaixão ressurreição entendimento do próximo é isso que faz com que um vegetal a consciência do vegetal entenda o amor que está sendo derramado sobre ele e ele cria forças para renascer então eu posso entender que essa energia somada ao trabalho de Aonilé eu posso chamar também de Gaia somada a tudo a volta para que esse processo se mantém sim resgatamos os elementos que estão se perdendo através de elementos que podem ser reaproveitados energeticamente é um grande trabalho de ressurreição e todas essas escolas comandadas pela escola maior que é um verdadeiro palácio onde existem os grandes anciãos de todas as raças que são convidadas para a administração desta nave também chamados de comandantes faz parecer muito simples esse processo eu posso chamar de até mesmo de condensação eu acredito que seja algo parecido mas eu não sei se todo mundo consegue ter a percepção que eu tenho como deve ser trabalhoso um trabalho de purificação e separação para que seja a energia trabalhada de uma forma correta devido a essa crosta energética que nós criamos que dificulta tanto o trabalho da espiritualidade e a percepção da mesma a nave aruanda é uma grande usina de reciclagem de energias e distribuição de tudo que é bom de tudo que é amor de tudo que é renovação de tudo que é entendimento agora entenda esta é somente mais uma nave para todos os povos para todos os países para todas as regiões e religiões teremos cidades plasmadas fazendo o mesmo tipo de trabalho é confortante é reconfortante saber disso como o pouco conhecimento limitado que nós temos de algumas cidades que já conhecemos e de tantas outras que não conhecemos e mais uma vez entra a questão do separatismo e também a questão da necessidade do aprendizado do ser ao invés de ter e eu vou colocar algo mais do ser para poder conseguir porque ao longo do trabalho senhor Ventania eu vejo que muitas pessoas querem realizar o seu ato magístico sem o aprendizado e a base correta acredito que essa alimentação que o senhor trouxe hoje oferia muito para pessoas com essa dificuldade eu creio que desta vez foi possível canalizar o conhecimento da forma mais simples para que se entenda que o divino não é desorganizado mas sim é uma fusão de tudo para curar a todos de fato de fato há muito tempo que eu queria ter uma conversa assim com o senhor mas as necessidades eram outras estou muito feliz e agradeço pela conversa de hoje e eu igualmente fico feliz fico muito feliz por compartilhar com vocês e por terem passado a mim a função de simples exuque sou das mais baixas frequências como dizem um dos menores de todos o orgulho de transmitir conhecimento da fonte de onde eu bebo eu achei essa a ventania eu o senhor gostaria de fazer algum adendo sobre mais alguma coisa que eu não coloquei deixo a todos a palavra de que ser exu não é ser involuído e sim estar na frequência necessária na hora necessária em que você precisa de algo e chuventania vai se despedir não